Muito boa noite a todos. Em nome da comissão organizadora da Semana Jurídica da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, gostaria de agradecer a presença de todos e imediatamente convidar para dar início aos trabalhos o nosso diretor, professor associado Humberto Tchek. Boa noite a todos. Com grande satisfação que dou por abertos os trabalhos da sétima Semana Jurídica. Trata-se de uma semana que já se incorporou à tradição dessa jovem faculdade e, nesse ano, quero desde já parabenizar a comissão organizadora pela escolha do tema que não poderia ser mais oportuno, o novo processo civil brasileiro, que mostra que a nossa Faculdade de Direito está perfeitamente afinada com as expectativas do mundo jurídico. e, portanto, parabenizo os membros da comissão organizadora, saúdo todos os presentes, em nome da nossa Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Então, quero fazer uma saudação especial ao professor Cândido Rangel Dinamarco, do qual tive a honra de ser aluno, e também ao ministro Sidney Donetti, e deixar aqui os meus votos para que voltem sempre a essa faculdade, nos prestigiando e dando oportunidade à comunidade de Ribeirão Preto e região, de poder aprender com a experiência de vossas excelências. Portanto, desejo a todos uma semana jurídica de muito sucesso e que gostem não só dos temas aqui discutidos e que aproveitem também da nossa faculdade. Muito obrigado e um bom seminário para todos. Dando seguimento aos trabalhos, eu gostaria de convidar para compor a mesa o presidente dos trabalhos dessa noite, o professor doutor desta faculdade, professor Camilo Zufelato. E aí E aí E aí E aí E aí Boa noite a todos e a todas, cumprindo então essa minha missão de presidente dos trabalhos dessa noite, eu passo imediatamente para a composição da mesa com nossos dois ilustres e muito queridos palestrantes que estão inaugurando essa nossa semana jurídica. Eu chamo, em primeiro lugar, para se assentar aqui a essa mesa, o professor titular de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, nossa co-irmã, autor de inúmeras obras e o verdadeiro professor de todos nós, professor Cândido Rangel Dinamarca. Obrigado. 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 Eu quero agradecer também para compor a mesa para sua palestra, o ministro aposentado do STJ, um dos mais brilhantes e criativos ministros que esta importante Corte já teve, ele que também é doutor em Direito Processual e juiz de Direito de Carreira, o ministro e também e o professor Cidre Iberante. Muito bem. É para mim uma honra estar aqui nesta nossa faculdade de Direito, dando início à já oitava semana de Lídica, parece que foi ontem, começamos, já fomos aqui na oitava. Primeiro com um tema que me é muito caro e que me parece que é um dos mais relevantes para toda a academia no atual momento. Este é um motivo por si só de bastante alegria. E depois, porque estamos realmente dando início nessas duas conferências de abertura com dois dos maiores nomes, tanto da academia quanto deste importante papel que os tribunais brasileiros vêm realizando e que me parece que está incorporado no novo Código de Processo Civil, dois eminentes juristas e professores que nos brindarão nas palestras de abertura, respectivamente, com os temas. O novo sistema recursal brasileiro, o ministro Sidney Benetti, e o tema, interrogação. Temos um novo processo civil? Ou seja, já de cara, nós estamos colocando um assento, digamos, crítico e uma perspectiva de reflexão que espero marque toda esta semana jurídica com a palestra do doutor Cândido Rangel de Namarco. Então, bem-vindo a todos neste início de semana jurídica. Vocês são todos convidados para o prosseguimento numa semana que vai até o dia 20, em todas as noites, a partir das 19 horas, com interessantíssimas palestras sobre o novo Código de Processo Civil. A programação já está disponível para todos. E passemos imediatamente para o início das conferências desta noite. e, inicialmente, vamos ter a fala do ministro Sidney Benetti, com o tema, repito uma vez mais, o novo sistema recursal brasileiro. Agradecendo, mais uma vez, a aceitação ao convite, a honrosa presença de V. Exª aqui nesta faculdade. E tenha a palavra. Eminente professor doutor Camilo Zufelato, presidente da mesa, professor da casa, eminente mestre de todos nós, professor Cândido Rangel de Namarco, queridíssimo amigo de tantas jornadas. Com 45 anos de convivência, tive a grande honra de ter sido aluno ao início da carreira docente do professor Cândido Rangel de Namarco, voltando das aulas na Itália, sobre o professor Lippmann. É uma honra muito grande poder falar alguma coisa sobre o processo na presença de V. Exª aqui nasci aqui, estudei aqui, fiz ginásio, colégio em Ribeirão Preto. Frequentava este campus, que era ao início apenas da faculdade de medicina e enfermagem, depois se somou a este campus a faculdade de filosofia e, posteriormente, a diodontologia em outra parte. aqui se formou a minha esposa na primeira turma da faculdade de filosofia. Vivi os tempos melhores da minha vida, seguramente, aqui em Ribeirão Preto. Meus pais são de Ribeirão Preto, toda a minha família de Ribeirão Preto e a minha esposa também. E tenho a grande felicidade de ter ainda a minha mãe, nos seus 96 anos, vivendo aqui em Ribeirão Preto, me permitam dedicar um pouco da minha emoção, da minha mãe, a quem visitei hoje aqui, Ribeirão Preto. Esta importante conexão com Ribeirão Preto me toca profundamente o coração. Nosso tema são os recursos no novo Código de Processo Civil. É interessante o que se dá no sistema recursal. Recursos processuais, evidentemente, são uma necessidade de todo e qualquer sistema processual. O problema que se coloca é como lidar com os recursos, como organizar um bom sistema processual. Um sistema que garanta a recorribilidade necessária, quer dizer, a recorribilidade capaz de solucionar problemas que possam ter havido na prestação jurisdicional de um dos graus, solucionar e reparar defeitos no pronunciamento jurisdicional em outro grau de jurisdição. E o problema muito grande que se apresenta no mundo todo, em todos os sistemas, da demora do fim da prestação jurisdicional, ante a oportunidade de se exaurirem todas as etapas do procedimento recursal. O ser humano exige a existência de recursos. É da teoria geral do processo que poucos se conformem com apenas um pronunciamento a respeito de suas propensões. Também faz parte do modo de pensar, no intuitivo do ser humano, o recurso deva se dirigir a um colegiado, visto que, afinal de contas, várias cabeças pensam melhor do que apenas uma no nosso sistema, um juiz de primeiro grau. E não seria razoável que essas decisões de um juiz de primeiro grau viessem a ser reformadas por apenas um julgador de tribunais recursais. Portanto, a colegialidade é intrínseca à ideia de recurso. Além do mais, os sistemas recursais costumam aquinhoar toda a sistemática recursal com julgadores mais experientes nos graus superiores da jurisdição. E a experiência faz parte dessa imagem de introjeção do julgamento, de respeitabilidade do julgamento. Porque, em princípio, quem viu mais situações jurídicas, quem teve de enfrentar mais problemas e decidiu mais problemas, tem uma amplitude maior de conhecimentos fáticos e jurídicos para enfrentar os problemas. O sistema processual brasileiro, no Código de 1973, é um sistema que veio adquirindo uma complexidade enorme com o passar dos tempos. E o sistema veio procurando criar mecanismos para levar a solução mais rápida dos recursos contra as decisões proferidas com credibilidade. E o sistema se tornou, sem dúvida, um sistema complexo. Complexo até porque grande parte dos mecanismos novos criados para obviar problemas, como o déficit de profundidade do mergulho processual, no caso, quer dizer, a qualidade da prestação judicial recursal e o déficit de aceleração do processo, essas reformas muitas vezes acabaram produzindo efeitos negativos. Se me permitir, professor Kahn, eu vou repetir uma frase que já disse na sua presença. Nós não podemos nunca nos esquecer dos efeitos perversos das melhores intenções. As boas intenções podem trazer consequências extremamente nocivas diante de qualquer reforma, como pode acontecer agora com essa reforma processual. Esse sistema do Código de 1973 veio a ser assambarcado por uma evolução da sociedade brasileira, por uma evolução do sistema jurídico, pelo surgimento de direitos novos, pelo surgimento de novidades impensáveis para o sistema processual de outros tempos. Pensem nas demandas de massa, pensem nos recursos multitudinários. Isto absolutamente não existia nos tempos em que se desenhou este muito coerente sistema recursal que foi se consolidar no Código de 1923. As demandas, em princípio, eram demandas individuais. Eram questões a respeito de propriedade, a respeito de família, a respeito de questões societárias ou de várias outras naturezas, inclusive de direito público, mas que sempre colocavam um litigante em face de outro. Às vezes, com mais alguns litigantes no polo ativo, no polo passivo, ou nas intervenções de terceiros da relação processual, mas nunca se imaginou o surgimento de litigantes consórcios além dos litigantes consórcios normais. E isto foi surgindo. Foi surgindo, em cada processo, a figura do litigantes consórcio multitudinário, talvez iniciado no processo trabalhista, que foi o primeiro a controlar a figura do litigantes consórcio multitudinário, com a limitação, admitida pela informalidade do processo trabalhista. E depois, isto veio verdadeiramente a explodir na sociedade brasileira e para o judiciário brasileiro, por intermédio das demandas de massa. Isto devido a um problema muito sério, que foi a geração de direitos de massa, direitos repetitivos, direitos que se disseminam por toda a sociedade em razão dos contratos de massa. Não se imaginava, mesmo no âmbito das ações de sociedades, que pudesse haver demandas com esta quantidade de proliferação de processos. No fundo, a demanda é a mesma, a ação é a mesma, mas proliferando por uma multiplicidade enorme de processos em todo o território do Estado. Nem nos tempos das grandes reformas econômicas da humanidade, como foi a reforma econômica na Alemanha, após a queda do regime nazista. Esta novidade processual veio verdadeiramente a provocar a falência do sistema processual brasileiro e da organização judiciária brasileira insuficientes nos seus braços para atender esta quantidade de processos que foi gerado. Há um outro fenômeno lateral muito importante também de ressaltar, que é a insuficiência da ação civil pública, da class action brasileira, ou da ação coletiva, melhor colocando. A ação coletiva brasileira veio, por vários problemas, inclusive de elaboração legislativa e, posteriormente, de trato jurisdicional, veio a se tornar insuficiente para provocar aquilo a que ela é destinada, a ação coletiva é destinada, que é a aglutinação de várias pretensões idênticas em um único processo, de tal maneira que não se repitam esses processos indefinidamente de forma multitudinária pela sociedade. Não sei se reparar no que se passa atualmente em Tocante, é uma questão simples em termos de visibilidade mundial das dívidas que ocorrem com a Argentina, que se apresentam nos Estados Unidos, ou mesmo de questões atinentes a Petrobras, levadas ao Tribunal do Sul de Manhattan, na comarca de Nova Iorque, nos circuitos de Nova Iorque, vejam ali como a primeira fase foi de aglutinação daqueles processos em um só, de forma que os processos começam realmente vários, e tem de começar vários, porque eles se apresentam com as pretensões trazidas pelas pessoas, mas o sistema, neste caso, as pretensões coletivas norte-americanas e de Kamaló, isso ocorre também no Reino Unido, ocorre na Nova Zelândia, ocorre na Austrália, Canadá, o sistema permite uma aglutinação de tal maneira que se julga um caso só. E que vantagem julgar um caso só para a população? Porque a população passa a ter realmente a segurança jurídica de que o pronunciamento do jurisdicional é aquele e não outro que possa vir a ocorrer por intermédio da manifestação de outro juiz, que haja recursos para outros julgadores de segundo grau e que vão desembocar os tribunais superiores em uma enorme quantidade de recursos que levam, finalmente, a um verdadeiro esboroamento do foco processual. Os casos passam a ser casos que podem ser julgados de forma diferente, a mesma ação pode ser julgada de forma diferente, mesmo pelos tribunais superiores, como ocorria e ocorre no tribunal que eu tive tanta honra de integrar no Superior Tribunal de Justiça. O sistema tem de descobrir uma solução para isso, só para ficar num caso. Eu fui relator do processo referente aos planos econômicos, quatro planos, Presser, Verão, Color 1, Color 2. Havia as teses que foi possível e fechar seis teses. Eu tive enorme dificuldade de encontrar um processo em que houvesse as seis teses. E não havia, embora já houvesse no tribunal no Brasil, naquela época, mais de 800 mil processos referentes aos planos econômicos, só na jurisdição comum, sem pensar no largo acesso aos juizados especiais que talvez tenham mais processos dessa natureza do que os processos da jurisdição comum e juizados especiais que correm ao largo da formação do juiz de violência estável, devido à ausência de mecanismo de aglutinação para o pronunciamento jurisdicional. Agora se busca por intermédio da reclamação e, posteriormente, se vai buscar por outros caminhos que, se for possível, eu vou referenciar. E de ações coletivas, de ações coletivas, ações que foram instituídas pelo sistema processual para aglutinar as ações e decidir de uma vez a questão, de tal maneira que não se repetissem julgamentos da mesma ação, da mesma pretensão, da mesma questão jurídica e direito material, da mesma lide e ações coletivas que foram criadas pelo sistema para que não se repetissem. Quando eu julguei a questão dos planos econômicos, e isso faz sete, oito anos, havia 2.730 processos de andamento no Brasil só de ações coletivas, não havendo, como não há, mas vai começar a haver, uma forma de conexão ou uma forma de lidespendência, de se estabelecer a lidespendência para as ações coletivas. Tive de enfrentar esse problema também, numa questão aparentemente prosaica, aparentemente muito menos relevante para toda a sociedade brasileira, mas muito importante para a sociedade que se destina, que foi referente aos processos movidos por torcedores da portuguesa dos esportes, contra o julgamento da CBF. Fui relator dos conflitos de competência, para dizer qual seria o juízo competente para isso. Enquanto estava processando o conflito de competência, por sinal de eliminar, estabelecendo que a competência fosse, me permita o professor Gilmar Marcos usar um termo, uma figura muito simples, mas fosse juiz da sede da CBF, quer dizer, o juiz do local onde mora o autor deste distúrbio processual nacional, que era o juiz da Barra do Tijuca, no Rio de Janeiro. Pois bem, havia, quando eu joguei, 150 ações disseminadas pelo território nacional, discutindo a questão da suspensão do jogador, da aplicação da penalidade ao time da portuguesa dos esportes. 150, pretestando as partes fora do consumidor, portanto, do torcedor, o estatuto do torcedor, ajuizaram-se ações nos lugares mais díspares, várias em São Paulo, várias no Rio de Janeiro, várias nos juizados especiais, várias em Salvador, Bahia, várias no estado de Santa Catarina, em Florianópolis, muitas em cidades cujos nomes eu nem sabia que eram de cidades brasileiras existentes. Alguém colocou num site o modelo de petição inicial dessas ações e saíram todos movendo essas ações, certos de que assim não permitiriam que se começasse um outro campeonato brasileiro, enquanto fossem discutidas todas essas ações para o território nacional. e a solução acabou sendo assim. Depois de dar uma liminar, entre os processos trazidos ao conflito de competência, quando surgiram outros, e nesse momento já surgiu outro pedido de aglutinação, eu acabei tendo de inovar um pouco no sistema processual e, com um certo atrevimento sistemático, estabeleci, e assim julgou a segunda sessão, que competente era o foro da Barra da Tijuca para aqueles processos, para os processos que estavam já ajuizados e para os que viessem a ser ajuizados no território nacional, inclusive nos juizados especiais, inclusive nos federais, que a competência do STJ tem abrangência nacional. E fiquei muito na dúvida se não devia colocar também, inclusive, para os trabalhistas, porque a forma de que eu tiro uma petição inicial não custa em poar alguma petição trabalhista com este efeito. Com este problema para resolver, veio o sistema do Código de Processo Civil de 2015. Resolveu o problema? Acho que não. Acho que não, porque repete, na verdade, todo o sistema. Mas repete, e isso é interessante, sensível a este problema. tanto que coloca em vários dispositivos do Código Novo soluções que vão vetorizar ao reconhecimento da existência do problema dessa formação de uma jurisprudência nacional estável, garantindo o recurso. E também alimpando o sistema jurisdicional prático de uma quantidade enorme de processos que vão gerar recursos e que podem chegar ao final com julgamentos contraditórios, o que é absolutamente indesejável em termos de preservação da ordem jurídica. A ordem jurídica deve realmente ter uma resposta jurisdicional uniforme para toda a sociedade. Ficou bom o Código ou ficou mal o Código nesse sistema? Eu acho que podia ter descoberto outras opções. Essas opções se encontram no mundo, nos sistemas processuais do mundo. Os sistemas processuais estão aí para serem vistos onde já tiveram esse problema e enfrentaram esse problema. De forma que nós teríamos vários outros caminhos. Mas o Código de 2015 procurou enfrentar este problema trazendo algumas possíveis soluções em caminhamento. A solução será dada depois pela atividade jurisdicional provocada pela atividade de patrocínio nessas causas. O mal é que isso demanda tempo. E isso vai demorar seguramente uns 10, 15 anos para se assentar em um sistema razoável. Não é verdade que porque isso foi promulgado em um Código de Processo Civil novo, tudo vai ficar andando depressa e tudo vai ficar resolvido com maior qualidade e maior seriedade. Não é bem assim. Voltemos ao princípio. É preciso tomar cuidado dos efeitos perversos, das melhores intenções que nutrem o ser humano. Como ficou o sistema? No fundo, os recursos são os mesmos. Os recursos são os mesmos e até, de uma certa maneira, se acrescentaram. E os recursos, na prática, em princípio, devem aumentar muito. Porque os próprios recursos passaram a ter ocasiões de decisões incidentais. E essas decisões incidentais podem gerar recursos contra elas. De forma que não se pode antever um enxugamento do sistema recursal, não é isso. Onde está o problema do sistema recursal? Fala-se que não se deve diminuir o número de recursos, sem dúvida. Deve-se garantir o acesso à justiça recursal. Mas o problema, e portanto, alguns recursos sempre têm de ser preservados em todo e qualquer sistema processual. O recurso de apelação, as sentenças, em princípio, sentenças de mérito ou sentenças de extinção de consensos sem julgamento de mérito. O recurso de agravo de instrumento, neste caso, para decisões interlocutórias, quer dizer, movimentos judicionais que causem gravame para alguma das partes. Se não causaram gravame, são inóculos, são meros despachos chamados de despachos expedientes, são irrecorríveis e assim continuam no sistema processual. e também um sistema processual que permita levar a uniformização da jurisprudência nacional, infraconstitucional por intermédio do Superior Tribunal de Justiça e constitucional por intermédio do Supremo Tribunal Federal. Aí está o arcabouço fundamental dos recursos. Por que que os recursos aumentaram e aumentarão para o sistema brasileiro? Vamos voltar. em primeiro lugar, devido a dispersão entre uma massa enorme de processos da mesma ação e com o agravante dos processos brasileiros. O processo brasileiro chega para os tribunais superiores não com uma tese isolada como é o sistema do processo digamos norte-americano ou alemão no cerce horário ou no perpassos o esferde alemã chegam com vários capítulos inevitáveis e um dos capítulos passou a ser muito forte que é o capítulo decorrente da autonomia da verba honorária do advogado. De maneira que é muito difícil estabelecer um sistema processual já nessa origem e no resto vem pela infinidade de recursos internos no sistema brasileiro e os recursos internos se agravam diante da tentativa que este código vai também chancelar da tentativa de resolver a quantidade recursal por intermédio da decisão monocrática nos tribunais quer dizer em vez de se reunir o tribunal todo ou sessões ou câmaras ou turmas do tribunal há a decisão dada por um dos integrantes deste tribunal isto forçosamente leva à dispersão porque podem os integrantes do tribunal pensar de forma diferente e decidir diferente portanto depois tem de caber um outro recurso interno que é para submeter ao colegiado o julgamento desse a revisão nessa decisão monocrática trazida para o tribunal eu falo do termo monocrático lembrando de um grande amigo nosso que era o doutor Teutônio Negrão o doutor Negrão não usava o termo monocrático não usava o termo monocrático e dizia que toda vez que ele pensava monocrático ele pensava que ele estava dizendo que o juiz tinha a cara de macaco cara de mono não usava o termo monocrático e deu por escrito isso e deu por escrito isso numa palestra que está publicada na revista de processo na brincadeira na verba o título do Teutônio Negrão esse grande jurista que vai fazer muita falta de regulamento do código de processo novo para nós vejam o problema que se coloca o código não alterou não alterou ele manteve os mesmos recursos pela ação da sentença ele institui aqui este código é interessante ele tem a parte geral e a parte especial que é bom no sistema e no tocante aos recursos ele vai fazer a mesma coisa ele tem como se fosse uma parte geral dos recursos com várias regras atinentes ao andamento dos processos recursosais válidas para todos os recursos isto o código faz com muita clareza e tem os recursos em espécie vejam disposições gerais no artigo 926 disposições gerais atinentes aos recursos a todos os recursos e depois de uma longa quantidade de artigos a respeito dos recursos e artigos com alíneas com parágrafos com incisos o que faz com que o código seja um pouco a numeração do código é um pouco irreal nesse sentido porque parece que tem muito poucos artigos mas se tem incisos parágrafos e alíneas ele sofre do mesmo mal que sofre a constituição federal o que José Afonso da Silva disse que é incisomania da constituição federal são vários incisos veja o artigo 5 o artigo 6 os direitos fundamentais e sociais a quantidade que se apresenta ele tem uma parte geral que é um artigo 926 e seguintes e uma parte especial no artigo 993 vamos só examinar para dizer quais os recursos e vejam que está igual o que estava no código de processo no artigo 994 mas com mais alguns que se alargam inclusive com a reclamação que não é tratada como recurso e etiologicamente não seria mas que não deixa de ter na prática um sentido de impugnação de decisão judicial portanto de recurso e do recurso adesivo que passa e aqui a jurisprudência vai ter de concluir vai ter de examinar porque não há uma limitação propriamente a um recurso adesivo de modo que rigor na interpretação de como está no código ele vai caber em todo e qualquer recurso imagine os recursos adesivos de decisões interlocutórias em agravos como é que pode levar realmente a dificuldade de andamento posterior dos processos mas ele estabelece apelação 994 apelação que está no artigo 1009 agravo de instrumento no artigo 1015 o agravo interno e aqui que está o problema que vai se prodigalizar e vai proliferar em decorrer dos processos os embargos declaração no artigo 1022 e conservando os embargos declaração sem o retorno ao passado o retorno ao passado no meu modo de ver seria muito melhor que era em vez de se aplicar a multa para a embargabilidade abusiva realmente apenas se suspender o curso do prazo para o recurso subsequente isso merecerá um estudo a parte dos males trazidos para o agravo os embargos de agração em decorrência dessa interrupção também do prazo recursal isto mudou o modo de trabalhar dos escritórios de advocacia e transformou realmente os embargos de agração de uma forma de ter mais prazo ou para procrastinar que geralmente não é isso ou para preparar melhor a operação o que é perfeitamente plausível para o profissional nas voltas com o recurso depois o recurso ordinário do artigo 1027 recurso especial 1029 e seguintes recurso extraordinário também 1029 e seguintes conservando algo que alguns sistemas e alguns doutrinadores chegam a censurar de forma demente me lembro do escrito do professor Zantleber da Universidade de Hamburgo que diz explicando o sistema recursal brasileiro diz interpõe-se o recurso especial e vírgula pasmem ele coloca três interrogações também o extraordinário que fica aguardando para depois se processar depois do longo percurso do recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça que se sabe que é um tribunal demorado para as grandes questões que se apresentam para ele há sistemas que isso já bifurca bifurca já entra por motion como sistema americano direto para a Corte Suprema ou pelo cerce horário de forma que não se somam dois prazos de processamento perante dois tribunais diferentes e tomando realmente tempo o código não descobriu essas soluções e manteve aquilo que ocorre na rigor nem sei se se pode censurar e também seria uma reforma tão violenta para o sistema brasileiro não sei se o sistema brasileiro de operação do sistema jurídico estaria disposto a tolerar pela forma legislativa pelo menos não o legislativo jamais toleraria uma alteração como essa o agravo é um recurso especial extraordinário para o caso de não subir que traz um problema sério diante do desaparecimento da admissibilidade agora na origem já há um projeto que foi verificado é do senador Blairo Maggi que estabelece o agravo de admissibilidade que me parece uma péssima solução para isso não sei se teremos oportunidade de aprofundar algo que já está na estratosfera do sistema recursal brasileiro o recurso adesivo de todos os recursos a lei não distingue artigos 994 997 o agravo e a reclamação artigo 988 e sem contar os embargos de divergência os embargos de divergência para quem ainda não se dedicou aos processos em tribunais superiores são interponíveis assim digamos superior em tribunal de justiça tem duas turmas trabalhando com direito privado terceira e quarta se há divergência entre elas no julgamento delas cabe um novo recurso que é de embargo de divergência só que também cabe embargo de divergência se esse julgamento digamos a terceira que era minha divergir de julgamentos da corte especial que abrange os 15 ministros mais antigos do tribunal então esses embargo de divergência tem um julgamento também em dose dupla em duas etapas o que faz somar mais prazo e demora para o julgamento que é preciso em primeiro lugar verificar a infringência de orientação da corte especial no tocante a um dos assuntos em que há divergência na corte especial um dos temas que divergimos na corte especial e depois devolver para a sessão que abrange a terceira e quarta turmas para prosseguir no julgamento desse outro tema que a divergência está setorizada isto é uma delícia sobretudo no crime porque é um caminho ótimo totalmente aberto para provocar a demora do processo e levar à expressão eu tive processos atinentes da perpetuência originária referente a conselheiros de tribunais de contas de outros estados e que simplesmente não se conseguia julgar porque ficava ele realizando uma verdadeira peregrinação regimental ou um turismo regimental dentro do tribunal até um dia se julgar tinha solução? tinha tinha é só as sessões se dividirem mais de tal maneira que a competência fosse única de um só organismo jurisdicional dentro do tribunal para cada uma das matérias isto não foi feito no código é certo que também o código não precisava fazer isto é matéria de organização judiciária e a organização judiciária pode fazer independentemente do código do processo faltou aqui um incentivo à especialização interna de câmaras e turmas dos tribunais o que o mundo está cansado de oferecer me permita só exemplificar com a Alemanha uma questão de marca e patência na Alemanha começa em um de dois lugares ou começa em Düsseldorf ou começa em Munique que são os dois lugares estabelecidos para iniciar esta matéria marca e patente propriedade industrial são matérias realmente difíceis especializadas que precisam de quem esteja muito por dentro daquele assunto para chegar a uma boa solução e o recurso para aquilo que corresponde ao Superior Tribunal de Silemão o recurso vai para um só Senado lá se chama Senado e não Câmara e não Turma só um dos Senados é competente para aquilo de forma que quando ele resolve ele resolve em nome do Tribunal e não há maneira de levar para julgamento de outros Senados no Tribunal e assim também tem um para direito de autor tem um para direito de família tem um para direito de propriedade e posse e as questões desaparecem essa dissensão interna nos tribunais simplesmente com bom trato da organização judiciária pois bem o código mantém o sistema mantém o efeito suspensivo da apelação no artigo mil e doze mas com exceção admitindo a concessão de efeito suspensivo na apelação portanto um incidente processual recorrível a mais é claro que vai evitar a interposição de medida cautelar ou talvez alguma sucedida recursal mas a verdade é que vai incentivar o pedido de suspensão e vai haver algum tipo de pronunciamento judicial a mais nesse pedido de suspensão e portanto vai criar gravame para alguma das partes que vai tornar recorrível portanto o processamento das apelações até que um dia isso venha a se limitar seja pelo trabalho legislativo ou seja por internet da construção jurisprudencial o código mantém a opção pelo julgamento monocrático conforme eu já falei para evitar a reunião de todo colegiado que é demorada e que com essa massa de processos que existe realmente seria impossível superar julga-se monocraticamente e daí vem os recursos internos os recursos internos na minha experiência de tribunal e os embargos de declaração internos os embargos de declaração internos provocam um açambar e uma demora de superar o processo eu tive processo eu sucedia ao ministro Carlos Alberto Tirei quando eu assumi teve processo que tinha tido oito embargos de declaração depois eu julguei mais umas três ou quatro vezes e houve embargos de declaração também no meu julgamento e aí eu recebi um acordo do Moreira Alves no Supremo que foi o primeiro a fazer isso determinando que se certificasse o trânsito julgado e já ocorresse a baixa imediata manda de volta para a comarca para o tribunal de origem certificado de trânsito julgado aí a parte a advogada renunciou ao mandato e veio a parte no metrópio com exceção de suspeição contra mim dizendo que eu estava perseguindo esta parte tomando esta providência eu era suspeito portanto e suspeito eu não sei até hoje de onde é esse processo sei que é de um estado eu sei não conheço ninguém do processo até a menor noção do que se passa lá e acho que está muito bem decidido há muito tempo mas a verdade é que com exceção de suspeição se bloqueia atividade jurisdicional é preciso prestar informações e esperar para que isto venha a andar de novo e sei que o julgamento de outro ministro que julgou exceção de suspeição já entrou também uma enorme quantidade de embargo exceção de suspeito alguns dirão ah mas pode aplicar multa tem de aplicar multa e é outro o pensamento jurídico assente é de que a multa tem de ser aplicada para mitigar uma fé tem de ser aplicada para embargo da declaração mitigante de uma fé é possível em outro contexto em outra em outra da declaração da responsabilização do abuso processual mas em barro da declaração eu não creio não creio porque nos embargos de declaração uma vez aplicada a multa isto é ótimo para o litigante que quer procrastinar porque ele passa a ter mais um assunto para recorrer ele passa a recorrer da multa quando ele não tinha mais nada o advogado não tinha mais assunto para recorrer ele passa a recorrer da multa e a juiz progresso do STJ é de que a simples multa não se exige superar seu protecionamento de forma que é possível porque é só para afastar uma multa aplicada abusivamente de forma que aqui é uma ingenuidade no meu modo e insistir na multa foi muito mal essa história de instituir a multa numa comissão de reforma do pódio de processo de que eu participei das comissões do ministro salvo parecia que era muito boa coisa a proposta foi do ato do Ismael Caneiro de aplicar a multa em vez de simplesmente comer o prazo para apelação que era muito mais eficiente em termos de fazer uma vez entrar com recursos subsequentes mantém o monocratismo e mantém isso é muito sério e mantém o caráter de monólogo da sessão de julgamento por intermédio do relatório e condução do processo pelo relator o relator prepara o relatório e prepara o voto os demais na maior parte dos casos na quase totalidade dos processos judiciais os demais salvo em tribunais estaduais que tem revisor os demais julgadores não tem perfeito conhecimento a respeito daquilo que está sendo discutido de forma que a interlocução que é necessária para a formação de uma vontade colegiada essa passa a ser nula e estamos realmente sujeitos a uma espécie de tirania do relator salvo se pedir vista mas com a quantidade de processo e as pautas sobrecarregadas em primeiro lugar não há como pedir vista de todos os processos em que se tem alguma dúvida então se vota não aprofundando tanto o julgamento quanto poderia aprofundar se houvesse uma interlocução colegiada de todos os participantes do julgamento se existe o colegiado é para que mais pessoas meditem no julgamento e cheguem a uma decisão muito mais aprofundada digamos um mergulho profundo no fenômeno recursal submetido ao julgamento isso se está tornando inusitado ou pelo menos mais raro para um sistema processual gravoso e sobrecarregado do sistema brasileiro para o qual não se descobriram outras soluções de qualquer forma enfatiza a manutenção no juízo de origem dos recursos salvo agravo de instrumento e eu vou tratar muito rapidamente da admissibilidade do instrumento do cp2 que também foi colocado como juízo de origem regra-se um pouco melhor a micoscúria que é bom que é bom a parte recorre se há outros naquela mesma situação podem se manifestar dentro das regras estabelecidas pelo código que é muito importante sobretudo para tribunais superiores porque pode chegar a um tribunal como o Superior Tribunal de Justiça como o Superior Tribunal Federal um processo que não seja bem instruído e que não seja com boa argumentação a respeito de todos os temas tratados mas que chegue primeiro e chegando primeiro aliás o código exige agora que se julgue de acordo com a ordem cronológica o que é uma impossibilidade gritante de se realizar porque isso implicaria a criação simples de uma pessoa comum que foi parar em um tribunal sobrecarregado ter de aguardar o julgamento de uma questão de enorme complexidade que tem de tomar um pouco mais de tempo para que tenha um julgamento realmente justo eu tenho processos no Superior Tribunal de Justiça que para julgar eu parei realmente e examinei várias vezes e aguardei as férias nunca estudei no Max Planck de Munique que era de direitos autorais decorrentes da remasterização de obra clássica do cancioneiro brasileiro isso não é coisa que se resolva assim com tamanha facilidade só me quero dizer mais do caso é um devassado problema que surgiu de qualquer maneira o Amicus Curi permite socorrer o contraditório frágil que não tinha sido esgotado por alguma das partes com o ingresso de outros entes sobretudo coletivos que realmente possam trazer um contraditório forte isto veio do direito norte-americano e foi importantíssimo para o tempo das lutas judiciárias civis no tempo do presidente Warren da Corte Suprema da Corte Suprema dos Estados Unidos na década de 60 por exemplo as questões de discriminação havia um pobre cidadão humilde negro lutando contra uma grande organização é claro que ele não teria as maiores forças de patrocínio de litigância para o seu caso mas entrava em seu prol a Associação Nacional dos Homens de Cor nos Estados Unidos que essa sim muito forte e que tinha na época um advogado aquele que veio a ser um dos justices um dos juízes da Corte Suprema dos Estados Unidos o Túlio Marshall quer dizer aí realmente fortalece o contraditório e permite um julgamento forte definitivo não isto que acontece que entra um contraditório débil fraco mas entrou em primeiro lugar no tribunal é julgado depois vem um outro processo em que há uma aplicação enorme ao caso sobretudo por patrocínios advocatistas muito mais aprofundados e já encontra a tese formada em base naquele contraditório e como mudar isto acaba muitas vezes sendo mudado mas com a perfeita imagem de desprestígio e descrédito da atividade judicial que uma hora julga de uma maneira e outra hora julga de outra o código traz uma novidade que parece de uma obviedade tão grande que parece dessas merecedoras de aplausos mas eu tenho medo dela que é o dever de sanação do recurso pelo tribunal pelo relator se o recurso contiver defeitos não graves pelo menos ou menos assim o relator deve mandar sanar é uma transposição do 284 do código de 73 para o procedimento recursal mas vamos pensar vamos pensar com isso é provável é provável que seja beneficiada a recorribilidade mais deficiente é possível que se incentive a recorrer de qualquer jeito em muitos casos porque depois vai ser obrigado a sanar de forma que vai prestigiar a advocacia que não se aplica a advocacia que não estuda muito o caso em detrimento do patrocínio advocatício de quem se socorreu dos profissionais realmente mais estudiosos do caso e que produziram essas melhores isso é que para por baixo o que não é bom para um sistema processual sobretudo quando pensamos em recursos para tribunais superiores a devolutividade para tribunais intermediários como são os tribunais de justiça não é tão grave isso mas pode também ser porque pode faltar um argumento ou alguma tese ou algum tema depois não possa ser levado para os tribunais superiores isto como que o relator vai mandar enxertar naquele processo sem que o relator passe verdadeiramente a advogar para a parte criou incentivou não criou porque já existe um supremo plenário virtual o que é bom admissão por unanimidade para teses unânimes mas podendo a parte recusar o plenário virtual imotivadamente quer dizer se chega uma questão para o Supremo Tribunal Federal ele vai julgar o plenário virtual como fazem passam por internet para todos e todos dizem se querem se reunir para julgar ou se estão de acordo com aquilo que já está o projeto de julgamento trazido por um dos ministros ou mais de um ministro do Supremo Tribunal Federal isso é bom isso realmente desafoga o sistema de julgamentos mas a parte pode recusar imotivadamente não sei se isso vai subsistir porque isso lida diretamente com o Supremo Tribunal Federal e com o Supremo Tribunal de Justiça que tem afinal de contas o poder de dizer a interpretação de maneira irreversível para que se decidirem manter vai ser mantido as decisões judiciais parece que podem ser alteradas mas não é bem assim uma reunião uma vez um seminário um eminente professor constitucionalista sustentava a ilegalidade na forma de prisão preventiva alemã que é o perigo de reincidência perigo de reincidência se imagina que a pessoa vai recidir reincidir do crime é causa de prisão preventiva então houve uma longa discussão isso demorou 15 anos na corte constitucional se pronunciar sobre essa matéria e se era constitucional ou inconstitucional porque no fundo era uma pena antecipada era uma restrição à liberdade antecipada enquanto ele não delinquiu não se pode imaginar que ele vai delinquir e a corte constitucional decidiu que é constitucional de forma que ficou passados 20 anos participando do seminário alguém sustentou isso realmente constitucionalista e eu na minha pergunta mas escuta há muito tempo eu vi que a corte constitucional já decidiu isso e mudou não não mudou mas isso é coisa que se vai sustentar para sempre de forma que vai ser desta maneira a sustentação eu fui obrigado a fazer a ironia porque a ironia é o seguinte mas não adianta sustentar contra uma jurisprudência de tal forma consolidada de tal maneira que se dá a impressão de que é possível sustentar contrariamente ao tribunal quando o tribunal vai manter a ironia foi eu tinha liberdade com ele se no seu caso foi decretada a sua prisão vai morrer argumentando que essa prisão é ilegal mas o Supremo já decidiu que é assim de forma que vai continuar preso com toda a rebeldia diante dessa decisão o Supremo e o Supremo de Módulo se sentirão de enfrentar esta matéria assim como vão enfrentar a ordem cronológica e acho que não vão subsistir embora colocada com a melhor das intenções igualitárias no código do processo desistência do recurso só no processo individual que acontece muito disso vem o recurso quando o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça vão decidir firmando uma tese nacional válida para toda essa massa de recursos ocorre a desistência do recurso fundada no artigo 501 do Código de Processo Civil atual e com isso se frustra a possibilidade de decidir estabelecendo uma tese nacional que tenha validade para toda a sociedade tem que esperar outro como faz os sistemas do mundo realmente não pode desistir cito um exemplo Roe vs Wade na Corte Suprema dos Estados Unidos julgou o caso do aborto esse processo na Corte Suprema dos Estados Unidos demorou quase 10 anos evidentemente em 10 anos nasceu a criança a mulher queria ter direito a promover o aborto dizendo que era gravidez decorrente de estupro por sinal no fim se provou que não era e ela mesmo escreveu um livro dizendo que não era era gravidez decorrente de relações com seu companheiro da época mas vejam se fosse conosco se julgava prejudicado o recurso que já nasceu a criança e ficava toda a sociedade sem saber como é que é o regramento legal constitucional da matéria atinente ao aborto hoje em dia tem alguns mecanismos melhores de constitucionalidade em tese no Brasil mas mesmo assim eu acho que poderia alguém ser tentado a julgar prejudicado naquele caso era recurso individual não era class action de forma que se ela existisse se fosse Brasil ficava sem o regramento do aborto aliás o regramento do aborto nos Estados Unidos é muito interessante é quase que intuitivo como gravidez de modo geral tem 3 meses tem 9 meses ficou assim 3, 3 e 3 3 primeiros meses direito da mulher decidiu conforme o TV 3 meses seguintes autoriza-se mediante reclamação médica e 3 últimos meses direito do nascituro aí não se autoriza nunca e foi uma ótima decisão tanto que o juiz velador Dr. Blackman passou quase um ano com protestos em frente a sua residência de todas as áreas todos os lados protestaram contra ele porque todos ficaram insatisfeitos com a decisão que significa que a decisão foi muito boa e igualitária algumas inovações algumas inovações liminares recursais já disse do efeito suspensivo apelação com aquele problema que pode trazer desaparecimento das cautelares recursais como consequência do desaparecimento das cautelares do livro das cautelares o que era já previsto desde a doutrina alemã que trabalhou pela primeira vez nisso acho que Schwab talvez não trabalhou em primeiro lugar de desaparecimento das medidas cautelares no processo alemão não é isso não é isso é o processualista e não parecido a sucumbência recursal inclusive para demora do julgamento pode demora provocada pela sucumbência recursal o que é complicado o tribunal da convenção europeia de direitos humanos de Estrasburgo julga os países integrantes da convenção europeia de direitos humanos pela demora do processo que é uma ofensa a direito fundamental só que esse tribunal demora por vezes quatro, cinco, seis anos para julgar em instância única um recurso primeira vez que condenaram a Alemanha a presidente da corte suprema alemã a corte constitucional a luta limba foi para a televisão e foi interessante condenar a Alemanha por um atraso de recurso mas para julgar isso demoraram mais que todo o tempo demorou em todas as instâncias da justiça alemã para condenar a Alemanha isso quer dizer que o processo é complicado e está sujeito a alguma demora que tem de ser combatida sem dúvida multas recursais os problemas das multas que eu já me referi supressão dos embargos infringentes na apelação para o prosseguimento do julgamento aqui vai precisar de uma reformulação da organização judiciária de vários estados brasileiros é assim São Paulo tem cinco integrantes desembargadores numa câmara julgam três se um ficar vencido cabem embargos infringentes e aí os outros os outros dois depois de as partes internelegarem interpôr o embargo o desembargamento e a resposta vem o outro julgamento com os cinco agora não agora se teve a divergência dos três continua o julgamento pautão para a próxima sessão e julgam os cinco eu acho que eu acho que é uma boa é um bom avanço realmente corta o caminho isto vem da reforma do código do processo do projeto de reforma do código do processo penal presidido pela professora da pelegrina de novo eu fui relator dessa parte do projeto que acabou não me engano só que lá era em favor do réu de forma que o prosseguimento do julgamento no caso ser uma condenação não unânime nós firmávamos essa necessidade de julgamento na presunção de inocência porque se presume de inocência e ali haveria mais julgamento aqui não mas acho que acaba sendo um bom avanço se for bem tratado pelo trabalho judiciário uma ordem cronológica de julgamento já disse 12 está causando muito problema mas não vai dar em modo de ver muita consequência sustentação oral em agravos mas só de efeitos concretos no fundo que são certas decisões que são no fundo decisões que seriam de mérito ou terminativas como ocorre no processo qualimental algumas não é bem não é aí que se limita o código que estabelece mas passa a admitir os agravos que eu chamo de agravos tônicos são agravos que não são meros incidentes processuais que pudessem ser reservados para revisão na sentença como matéria de ordem pública complementação de custos isso aqui atendeu um reclamo da advocacia diante daquilo que se chama a jurisprudência defensiva talvez o professor se lembre uma vez eu falei da jurisprudência defensiva nos congressos das jornadas e tomei um verdadeiro ataque frontal puro de um dos grandes juristas processualistas brasileiros que é o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira do Rio Grande do Sul mas depois veio uma arguição melhor melhorou o clima trazendo pelo professor José Rogério do Instituto se colocou outra forma de apresentar o professor Carlos Alberto Alvaro que é um grande professor meu amigo pessoal estava revoltado com isso de que porque faltou recolher um tanto de custas e o recurso não é cognoscível sobretudo nos tribunais superiores e no fundo tem razão contra esta negação de conhecimento de um recurso por um erro que é um erro banal os advogados sabem que é preciso ter mais cuidado em calcular a custa certa do que escrever bem o recurso para o superior tribunal de justiça o que é um absurdo de forma que tinha que ter uma solução mas a solução não era essa a solução não era essa porque vejam onde vai parar essa solução se alguém quiser procrastinar é só recolher custas a menor ele erra com um erro aí é obrigado a mandar sanar ele tem que ser intimado para ver complementar as custas e até ser intimado para ver complementar as custas muita coisa pode acontecer podem empresas se desconstituírem podem bens sumirem e pode sumir o próprio patrocínio que foi intimado de forma que tem de constituir outro ou criar um incidente processual para ver como se resolve isso de forma que se deu aqui um caminho muito perigoso espero que não seja mal explorado pela classe advocatícia brasileira tinha solução melhor? claro que tinha a solução era muito simples recolheu a menor o tribunal anota quanto faltou e fica isso para incluir na sucumbência final quem perder paga esse tanto também que faltou pagar antes Portugal resolveu assim quando se inventou o fax naqueles tempos no Brasil vale o fax vale o fax agora não se usa pelo menos tanto desde que entre a peça principal no mesmo prazo que é uma coisa sem sentido como resolveu Portugal o problema do fax é que podia sumir desaparece o escrito Portugal resolveu assim vale o fax pode substituir pela peça principal se não substituir tira-se cópia fiel por xerox razoável xerox definitiva que é do fórum e depois lança-se as custas para aquele que não juntou a peça principal no momento certo está resolvido essa é a boa solução para esta questão aqui e as vistas controle de prazo aqui realmente precisa ter alguma solução com relação a vista mas não é simples não não sei se ficou resolvida alguém pediu visto prazo de 10 dias para devolver os autos artigo 940 mas o que acontece se não devolver diz o código que se pauta se reincluir a pauta tá bom tá ótimo mas é aquele que pediu vistas deve votar mas e se ele não votar eu falo não eu continuo perplexo com essa questão não tive tempo de examinar estou estudando leva um caminhão de estudos a respeito e não consegue chegar a uma solução diz o código neste caso se convoca um substituto que é outro para julgar estou imaginando questões agudas que esteja empatada a votação não uma questão simples que alguém tenha pedido lista mas que seja solucionável que já se tenha uma boa ideia aí chama-se o outro e o outro perplexo com aquele problema o que ele vai fazer pedir lista também porque será uma temeridade julgar uma questão dessas sem examinar salvo se ele já vier preparado tiver sido informado pelos demais integrantes do julgamento às vezes diante da demora não tem solução a questão é correcional e a questão é de descobrir um mecanismo de organização judiciária dentro do próprio tribunal principalmente colocando os demais julgadores a controlar esses fenômenos para que não haja o atraso deixa eu só contar o outro caso o Roe versus Wade americano o relator o Jules Blackman em Porto Suprema lá não tem relator tem o redator final então todos escutem todos escutem passam a cópia passa a cópia para todos todos escutem vão discutindo vão discutindo vão discutindo quando chegam a uma posição final seja por unanimidade ou seja com alguns vencidos que também fazem a sua posição de bloco vencedor aí decide e um deles é designado redator é como se fizesse uma ata no caso geralmente quando o presidente da corte integra a maioria vencedora ele é designado redator daí os casos famosos tem como redator o presidente da corte mas nesse caso designar Blackman porque tinha sido advogado da clínica mail entendia de questões médicas e ele era a pessoa mais minuciosa do mundo difícil de trabalhar e exigia coisas perfeitas de forma que ele ficou anos e anos com esse processo para redigir o acordo final a famosa frase de um outro ministro Black da Alabama que trabalhava rápido e resolvia e ele passava na sala do Blackman e dizia vá na jugular Harry quer dizer enfrenta a questão do foco e decida de uma vez vá na jugular o problema Harry vai resolver esse problema vai surgir em algumas vistas no começo não porque o meio jurídico vai ficar muito preocupado e o meio judiciário interno também publicação da sentença publicação do acordo quando demorar vão valer as notas taquigráficas também é uma questão discutir porque vejam notas taquigráficas todas uma massa enorme de notas taquigráficas no processo nós vamos ler 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 e provavelmente entender muito menos do que já entendemos nos julgamentos prolixos que muitas vezes ocorrem agora um grande avanço sem dúvida é o processo eletrônico no artigo 945 e várias outras características do processo eletrônico o código traz uma coisa muito importante que é o caráter vinculante da solução de competência no artigo 947 947 ou da jurisprudência uniformização da jurisprudência artigo 948 também nos tribunais estaduais quer dizer em vez de uma câmara outra câmara para julgar lança-se para todo o colegiado para São Paulo vai ser complicado devido a quantidade de câmaras e ali que vai levar especialização e é bom mas ali se julga e isso vincula todos os outros julgadores é bom e também com relação ao incidente de resolução de demandas repetitivas artigo 976 987 para criação de leading cases casos que valem para toda a sociedade eu tenho muito mais anotações aqui mas eu quero parar inclusive pedindo muitas excusas ao auditório sobretudo compreensão do professor Cândido Janarco que foi submetido nesta longa explicação mas aqui aquela história tanto mais tempo houvera tanto mais eu falar a Cândida Camões tenho muita alegria de voltar a Vitoral Preto de falar nesta faculdade que já é modelada esse magnífico auditório e me emociona muito pensar que provavelmente aqui neste auditório estarão muitos que são filhos ou netos de amigos conhecidos velhos amigos meus dos meus pais dos meus familiares de Rio Grande do Rio Muito obrigado pelo convite Muito obrigado Muitíssimo obrigado ministro Sidney Benetti pela excelente exposição sobre este tema amplo e árduo que é o sistema recursal ainda repleto de contradições e pontos que precisam ser esclarecidos e tenho certeza que foram tocados aqui nesta exposição temas muito sensíveis em nome da faculdade agradeço a sua presença e esta palestra eu registro também a presença aqui neste auditório do professor Jair Cardoso que além de professor desta faculdade é também membro da comissão organizadora então fica aqui registrada a presença e passo imediatamente a palavra ao querido professor Cândido Rangel de Namarco uma vez mais professor de todos nós agradecendo muito carinho ao seu retorno aqui a esta faculdade nós ficamos muito honrados honrados de tê-lo aqui na abertura desta semana jurídica o tema é temos um novo processo civil com a palavra eu que me sinto honrado no caso da minha não só honrado pela iniciativa que eu quero dar a dizer com você ao professor Gagadona que não é a primeira parceria que nós fazemos mas também pela honra de participar junto a Maurício Cílio do Mestre meu amigo eu quero dizer a você também isso que eu sou subvengador nesse tempo como livro dicionário sempre recebido como amigo jogava meu favor jogava a conta mas jogava interiedade é isso que a gente espera do magistrado e notei uma coisa na sua palestra agora o tema de força e recursos você talvez talvez não você subiu um patamar dentro da hora que mais do que os recursos que você falou de uma preocupação de eleição de nós tempo o problema dos recursos você inseriu muito bem nessa preocupação que é de todos nós que é do legislador de 2015 porque da promessa constitucional de 15 de 15 de 15 de tutela judicial de acesso a notícia com os predicados da efetividade da boa qualidade e portanto de justiça e da tempestividade essa última é que tem sido mais negativada não se conseguiu até hoje acelerar até hoje processos são mentes resultados que não demoram apesar daquela promessa de realização de processo em tempo razoável então eu quero dizer que o mundo inteiramente com essa colocação e com essas preocupações quero me lembrar também naquele evento do jornal de vitória que você discorreu sobre a jurisprudência defensiva e dois professores se opuseram muito a sua posição com comportamento de perigo nosso amigo professor José Rogério Tucci de um jeito folgadão brincalhão simpático nas críticas provocando risos inclusive o senhor e o professor Carlos Alberto extremamente agressivo de modo o Gaúcho veio e sabe que houve assim solidariedade de toda aquela oportunidade e faz aquelas verdadeiras agressões bom então agora o senhor o enunciado dado pela condição organizadora assim de exposição está assim temos um novo processo civil interrogativamente por coincidência eu acabo de escrever talvez ainda esteja em fase de detox um capítulo inicial para a próxima edição atualizada do meu livro de instituições de lei do processo civil onde eu coloco exatamente ao centro das minhas considerações na problemática do modelo processual brasileiro de antes e modelo do pessoal brasileiro de agora exatamente essa pergunta temos um novo processo civil respondo incisivamente sim temos um novo processo civil mas falta saber alguma coisa a partir de quando temos processo civil como e porque se pode dizer que temos um novo processo civil nós agora então quando vemos o código com esses olhos dessa preocupação pela definição do modelo do sistema do processo novo ou se vai ser a mesma coisa convém que a gente leia eu vou ler um pequeno trecho aqui da exposição de motivos do código de 15 que é uma reprodução da justificativa que o ministro do ministro na condição do presidente da comissão redatora fez ao então anteprojeto ele anunciou cinco propósitos fundamentais estruturais da reforma que foram primeiro o da harmonia com a constituição federal segundo de fidelidade ao contexto social mediante a maior aderência possível às realidades subjacentes ao processo isso apareceu no prato das soluções negociadas da autocomposição através da mediação e da conciliação terceiro da simplificação dos procedimentos eliminando formalidades ou atos innecessários ou inúteis essa é uma luta direta contra o fator tempo que infelizmente o código não conseguiu levar de uma maneira que me parece adequada a esse propósito a professora Tereza Rodadinho Bambio fez parte da comissão disse na imprensa logo que o projeto foi aprovado no Senado agora nós teremos um processo para uma duração pela metade dos inúteis mas que isso é muito otimismo não sou capaz de endossar a televisão minha querida querida amiga de dia outro outro dos propósitos do Código é o maior rendimento possível para a otimização dos resultados de cada processo e se mesmo considerado e o quinto o de imprimir maior grau de organicidade ao sistema dando-lhe assim maior coesão está aí a problemática a preocupação com a segurança jurídica com o sentido de precedentes e a manutenção da ordem judicial essas ideias eu costumo acrescentar mais duas características duas outras linhas básicas que são a adoção de um modelo colaboracionista com explícita e ampla imposição às partes do dever de cooperação de cada uma cada uma delas como juiz e ao próprio juiz o dever de alugar e de alugar são emblemáticos os arquivos nomes e décimos que na linha do conhecidíssimo artigo 16 do código 16 proíbe o juiz de julgar de ofício sem consultar as partes qualquer questão relevante inclusive que possa conduzir a extensão do processo com alguma defesa em pressuposto da admissibilidade e da demanda não levantado por qualquer das partes e portanto não posto em discussão não pode ser julgado porque o dever agora nós já sustentávamos que ele já tinha o dever para a aplicação do princípio contra o contrário do contrário mas agora o código é isso que exige em dois artigos para mim praticamente dependentes o nome o décimo que o juiz ouça a parte antes de tomar essa decisão isso é muito importante nesse tema e uma outra característica é a estrutura do próprio código do processo então vamos ver com essas intenções como é que o que o código diz como é que as coisas que ele dispôs cumprindo essas intenções impactaram o modelo processual do dinheiro qual é o modelo processual que nós temos atualmente eu estou começando a vivenciar meu terceiro código quando eu estudei mesmo quando comecei a adicionar estava na vigência do código de 1999 em 1973 eu escrevi o nome do código em 1974 e no exame de profundidade comparando os dois códigos eu sempre tive a impressão que não mudou nada do ponto de vista substancial das mídias nucleares o modelo que foi exatamente o mesmo de antes de 1999 para 1973 vieram algumas inovações importantes por exemplo o efeito da rebelia no adiante do código de 1999 o tratamento antecipado do mérito o trato pormenorizado das medidas cautelares havia um livro só para elas que antes eram poucos artigos do código de 1939 houve sim mudanças importantes do código de 1973 mas não a ponto de criar um novo estilo do processo o jeitão do processo que tipo de processo nós temos manteve-se praticamente igual o estilo do processo começou a ser modificado na primeira nas duas reformas do código de processo uma que foi em 1934 e 1995 outra em 2002 ambas lideradas pelos ministros do Supremo Tribunal de Notícias hoje já coletivos um deles nosso grande é o ministro do Silvio Teixeira e o ministro Ásimo João Carneiro essas reformas começaram a agilizar o processo a partir dessa preocupação sua que é a preocupação da solidariedade e sem se preocupar tanto com aprimoramento porque a qualidade da nossa justiça é boa nós não temos queixa da qualidade do julgamento da nossa justiça a queixa que nós temos é a demora é o tempo então vieram coisas para acelerar como antecipação do Tutela que foi uma invenção dos reformadores de 1994 o novo artigo de 1973 do código antigo do código de 1973 o agravo no instrumento interposto diretamente perante o órgão do tribunal adquim tudo isso visando a acelerar mas foram coisas que não aceleraram tanto apenas abriu o caminho e incentivaram as vontades de alterar para acelerar um impacto forte mesmo veio em 2005 com a lei do cumprimento de sanitaria aí sim houve um impacto e houve uma mudança muito importante no modelo processual brasileiro que foi a eliminação de dois processos sucessivos um de conhecimento e outro de execução com referência ao mesmo contexto de que o outro eu até sou um crítico severo dessa criação de processo sintético que eu acho que é uma coisa antihistórica anticultural choca-se com tudo que existe no mundo mas teve o mérito de acelerar na minha opinião em vez de dizer que o processo continua numa segunda fase então agora a fase do conhecimento e fase de sentença depois da lei de sentença em vez de criar uma mera fase intimando o advogado continuássemos com dois processos onde está a palavra intimação onde está a palavra a que puderam a palavra intimação e deixaria de ser citação continuaria esse processo novo bastava citar na pessoa do advogado porque a preocupação intensa do ministro o grande vilão das demoras da execução era a citação do executado como se aí diz toda a demora mas já que a preocupação é essa então bastava mandar citar o executado na pessoa do advogado tudo seria muito mais fácil encontrar muito mais difícil de se esconder e faria a situação mas de todo modo apesar dessa minha crítica pessoal nós todos vamos dizer que produziu um impacto e causou alguma aceleração uma coisa muito positiva da reforma da lei de sentença é o artigo 465J que estabelece aquela multa de 10% do valor da causa para o devedor intimado da sentença não paga no prazo de 15 dias isso aí é uma mola muito forte de incentivo que os tribunais enfraqueceram não sei se você como um punho porque a lei fala em pagamento pagar sobre pena de sobre pena de multa pagar é entregar o dinheiro com poder liberatório agora agora os tribunais começaram a aceitar a carta de fiança começaram a aceitar uma porção de coisas que acabaram correspondendo simplesmente a antiga nomeação a penhora e acabou não acelerou nada mas bem cumprido esse 475J foi um impacto muito melhor como foi dito no artigo do artigo do artigo do artigo do artigo e acho impacto maior nos sentidos não de acelerar a execução mas de evitar a execução intimado pagou não tem execução nenhuma mas infelizmente acabou na prática não funcionando também mas de todo modo eu vejo aí com a criação do processo sincrético em impacto no modelo 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 inclusive se criou dificuldades surgiu um conceito novo de sentença não é mais no ato do ponto que é processo do processo não acaba problema de extinção do processo extinção do processo com julgamento sem julgamento a terminologia foi toda remexida e mal remexida mal adaptada por conta dessa coisa do processo sincrético mas o bem é esse o bem é a aceleração parece que agora então nós partimos da parte da lei do procedimento de sentença passamos a ter um novo modelo e esse modelo do processo sincrético que é um processo que tem reito aquele dualismo do processo de conhecimento de extinção esse modelo foi assimilado para um novo código foi assimilado para ter aprimorado para menores e é uma característica básica do processo que vive agora e vamos então agora algumas outras características existe como eu estou dizendo e agora também uma questão de palestra da internet existe uma obcecada busca da celeridade tantas coisas buscando celeridade tantas disposições buscando celeridade especialmente eliminando incidentes não existe mais incidente de impugnação valor da causa na própria concentração manda-se tudo o que for possível para a concentração sobre pena de proteção exceção de incompetência relativa exceção de impedimentos exceção do juiz tudo não tem mais exceção então os incidentes foram suprimidos ou reduzidos procurando se concentrar toda a defesa possível na concentração isso é uma coisa positiva creio que foi bem feito isso mas alguma perda de tempo sempre haverá por exemplo por mais que a lei e diz que a suspensão e o impedimento se alegam na concentração ou se for o caso de uma petição avusa mais tarde não é mais uma exceção porque a gente demora está permitido o dispositivo que em alguns casos suspende o processo o que atrasa não é chamada de exceção aqui o que atrasa suspendeu ou não suspendi mas o código luta contra certas realidades contra certas necessidades que o impedem de acelerar tanto que o que queria agora vamos dizer para os caracteres que já é institucional uma característica importante no novo sistema é a flexibilização do procedimento o artigo 190 estatua que sendo as partes capazes tratando-se de matéria disponível elas podem convencionar a alteração do procedimento eliminando o hábito segundo o outro estabelecendo uma nova regência de prazo de procuradões o artigo 190 isso é uma busca de adaptação de aderência às realidades do caso concreto como está num daqueles propósitos anunciados pelo ministro dos FUCS na exposição de motivos eu sou cético quanto a isso eu duvido que as partes se encontrem bonitinhas vamos alterar o procedimento vamos fazer isso um tem pressa o outro não tem só isso é o suficiente para não ter muito acordo mas o artigo seguinte 191 fala que as partes podem estabelecer um calendário isso acho eu acho que é uma coisa romântica esse calendário romântica porque ninguém vai estabelecer se estabelecer ninguém vai cumprir então me parece uma coisa que não vai dar para funcionar a gente faz teoria mas também a gente vai buscar na prática substrato dos conhecimentos da gente outra característica um bloco de características importantes é o espírito de cooperação diálogo abertura de caminhos para arbitragem para autocomposição quer dizer quando a gente fala em autocomposição é significa busca e entendimento gerando as próprias partes produzindo as próprias da solução que o seu entido não por decisão ali é autocomposição em oposição a heterocomposição que é a solução do objetivo pelo juiz ou pelo árbitro o árbitro assim escolhido pelas partes o processo arbitral é sim resultado imponção das partes mas é o árbitro que decide e a solução se impõe as partes diferentemente da mediação e conciliação onde quem decide como vai ser são as partes mas então o código fez a abertura para isso procurando clima e entendimento fala-se muito no dever de cooperar com os alunos com os alunos no artigo sexto as partes tem o dever de colaborar com o juiz a redação do esse projeto disse uma coisa utópica também as partes tem o dever de colaborar com o juiz que entra em si ah então vou colaborar com o meu inimigo dá uma prova para ele você quer isso aí não tem isso aí é mais ou menos a desprova do governo americano aqui não existe isso esse clima para isso um sistema ético um sistema de mais temores e consequências de sanções como é o sistema americano as partes de dialogo mostram as armas as provas que tem uma uma de suáde a outra de litigar ou de resistir isso caminhando para o acordo aqui não não há clima para mostrar na prova do aniversário ensinando dando o mapa da mina para ele para depois fazer argumentos contra mim isso seria um absurdo mas foi retirado operar ambas eu deveria operar com isso depois uma outra intenção eu acho que foi meio bastante frustrada na comunidade da rio é o de evitar precludência por que? evitar precludência como? mediante a redução das repostas de agravos vamos voltar para trás no código de 39 o agravo do instrumento era um dos princípios agravos contra as processuais agravo de infecção agravo do instrumento agravo no alto de processo de 39 cada um era interessado a um tipo de decisão tinha uma lista de decisão total um agravo A outro agravo B isso aí correspondia uma velha posturação de provenda na década de galena no começo do século passado dizendo que a bem do princípio da oralidade as interlocutórias não deviam se recorrer a isso como regra geral o que eu não permitia essa recorribilidade para que não mudasse o juiz para que o juiz permanecesse e o juiz que comandou o processo ouviu a prova deixe o velho próprio com base na atenção oral mas o artigo 522 do código de 73 abriu completamente a janela todas as interlocutórias passavam a merecer recurso da gravação isso aí essa abertura imensa realmente não adiantou dizer que a interlocutora não é mais perante o protocolo e sim diretamente o tribunal não não acelerou nada não 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 conduziu nada a demora processual agora o código o projeto então estabeleceu no artigo bom primeiro acabou com o agravo retido o agravo retido não existe mais o agravo retido decisões tomadas lá no meio do processo não comportam recursos comportados o agravo de instrumentos e o agravo de instrumentos era para 4 ou 5 hipóteses só fora daquilo dos interlocutórios não eram recorrentes e se não eram recorrentes não poderia haver profusão quem vai ser castigado por não se rebelar contra o ato quando ele não tinha mais o caminho para se rebelar que era o agravo de instrumentos e o agravo de instrumentos que foram então clarissimamente a redução dos casos de admissibilidade do agravo de instrumentos no artigo atual no artigo 2015 essa redução teria o efeito de reduzir a mesma proporção as hipóteses de preposição acontece que na tramitação legislativa essas 4 ou 5 hipóteses entre agravo de instrumentos lá no artigo 2015 viraram para o artigo 13 fora os casos e outros casos que a lei determinava uma abertura imensa então eu acho que ficou literalmente melada essa intenção de diminuir as profissionais vai ser difícil a gente achar uma situação em que não caiba o agravo de instrumentos e que portanto a parte de equilíbrio da profissão se se tratar de qualquer daquelas que são sujeitas a agravo de 15 se a parte não agravar é preciso então foi uma intenção que não vingou depois disso eu faço vamos dizer assim a segunda parte da minha exposição onde eu vou ser bem mais casuístico eu vou falar de certas supressões certos acréscimos e certas disciplinas novas para ter que é claro é uma coisa casuística eu não vou me deter nem aprofundar em nenhuma delas eu tenho dado a informação com algum esclarecimento aqui vamos começar uma coisa que eu pessoalmente pelo que eu pensei pelo que eu escrevi pelo que eu já vi vencer eu aprovo muito é o incidente de desconsideração da personalidade política hoje a desconsideração da personalidade política está sendo banalizada vulgarizada e prodigalizada meio sem critério não precisamos pensar tanto aqui na nossa justiça civil na justiça comum justiça do trabalho é absolutamente arbitrária em desconsiderar a personalidade um sócio o sócio do sócio o vizinho da comada do sócio qualquer um que passou por perto tem os bem penhorados um dia eu estava discutindo com um vice que se chama delegador do trabalho ele falou mas isso está dando certo cinismo puro eu comentei na faculdade com um professor com um amigo da gente em português o professor Hermes Marcelo Huck que é o pai do Luciano eu comentei com ele que é judeu ele falou é dar certo também é o chute se dá certo depende para quem então eu sempre surpreentei isso que agora está na lei eu fiquei muito feliz com uma ideia não pode desconsiderar sem uma prévia oportunidade de defesa cite-se o possível o obrigado o possível o responsável antes de atingir o bem dele é claro é uma urgência que bem a medida de urgência é evitar dissipação fora disso vamos esperar o STJ chegou em alguns casos a ministra eu não falo para defender firmemente a ideia de citar primeiro mas às vezes citava e já penhorava quer dizer precisava citar para se defender antes de penhorar eu até brinquei isso é como citação é um convite é um convite para sentir o próprio velório porque não podia fazer nada mas isso aí então acho que é uma boa inovação porque impede que se desconsidere sem essas cautelas do seguinte que está no artigo 133 o amigo escuro o ministro Cílio falou de amigo escuro inclusive das funções sim sinceramente nunca tinha visto isso nunca tinha na cabeça anotente de enriquecer o controle de óbito importante agora uma crítica que eu faço é que esse amigo escuro que nós só temos aqui um cargo que estamos agora generalizando no código não corresponde a figura pura do amigo escuro que era a pessoa convocada pelo tribunal o amigo da pote para melhorar o julgamento são verdadeiras assistências que ingressam o processo que litiga uma empresa num assunto institucional e vem lá o sindicato verdadeira assistência com o nome de amigo escuro não é um mal tem assim tudo que você falou mas não é bem esse o amigo escuro que eu imaginava que eu verbalizava eu falei que ia falar da projeções de outra parte daí vem o interesse do sindicato de categoria meios eletrônicos já se falou bastante o Paulo fala bastante de meios eletrônicos mas ainda está meio dímido primeiro porque os meios eletrônicos não estão ainda universalizados tem aqui não tem ali digitaliza aqui não digitaliza e também por uma coisa os sistemas não se comunicam o processo é digitalizado do tribunal de São Paulo o STJ não consegue ler tem que tem que levar para a impressão física para tornar digitalizado isso isso é um defeito mas isso é uma coisa transitória são defeitos que não levam a gente a impugnar a iniciativa de aperfeiçoar de modernizar isso esse mal acaba passando não chega a ser uma crítica outro acréscimo é a audiência prévia de conciliação ou mediação citado o réu vamos ter uma audiência prévia conciliação ou mediação não sei bem o que ele quer conciliação ou mediação mas diz as duas coisas essa audiência manda se vai se realizar ou não essa audiência só não será realizada se ambas as partes disserem que não querem o autor na inicial e o réu logo aqui citado se um deles quiser ou se um deles se silenciar vai a ter audiência e quem vai a ter audiência é aquele que não comparecer vai sofrer certas questões que ele isso faz parte de um de uma visão macro do sistema que é essa de abrir bastante para conciliação para a conciliação para a mediação da força como diz de soluções consensuais essas soluções consensuais já foi objeto de uma política nacional uma resolução famosa 125% do J que se inclui uma política nacional de soluções consensuais com vários itens com várias recomendações profissionais parece que é uma coisa que está ganhando pouco e o grande idealista disso é o nosso amigo Carlos Batanari o grande idealista da mediação como foi o grande idealista dos Estados Pequenas Causas como foi o grande idealista da lei da santa é um idealista de direito então essa é uma ideia que está começando a se implantar nos direitos positivos então o código estabelece uma distinção entre mediação e conciliação e eu sinceramente eu sou bem capaz de dormir acordar a manhã dizendo o contrário o conciliador pode sugerir soluções o mediador não o mediador tem só que explicar o litígio para que as partes acho que é tão tênue essa diferença que não precisariam ter dois é uma bobagem no caso tem sido que faz isso nós temos o código fixando a distinção entre o conciliador e o mediador outra coisa a inversão do ônus da prova ou seja não é bem interessante chamar de comum a distribuição dinâmica do ônus da prova nos artigos 3, 7 e 3 seguintes o código novo estabelece uma regra igual no princípio igual ao do código inteiro ônus da prova dos fatos constitutivos do direito do autor e restante do autor e recai sobre o real os ônus da prova dos fatos de interesse dele real ou seja o fato de respectivo e o identificativo do direito do autor isso é clássico no artigo 3, 7 e 3 atual do código e está também no 3, 7 e 3 do código novo só que ela agora estabelece uma coisa estabelece que dependendo da situação do caso dificuldades para provar certos fatos a condição das pessoas o juiz pode distribuir diferentemente o ângulo da prova você pode inverter o ângulo da prova não causar mas inverter para facilitar a defesa no código de 7 e 3 já existe uma inversão do ângulo da prova o consenso das partes 3, 6 e 3 parágrafo 1 e lá está estabelecido que não pode não pode as próprias partes fazer um acordo alterando o ângulo da prova quando gerar uma situação chamada probácio diabólica uma situação de prova muito difícil que vai dificultar imensamente insuportavelmente a situação de uma das partes também nessa inversão de característica de distribuição dinâmica é o vírus proibido de aplicar distribuição dinâmica como vulnerável em mais investimentos depois vem aquela posição sobre óleo cronológico da prova o julgamento antecipado parcial do medo faço dois pedidos de reintegração de fósseis proibido processório e de perdas e danos indenização pelo exibido de sofrimento chega um ponto o exibido fica que a prova suficiente documental do exibido me dá me julga parcialmente a demanda atendendo o pedido de reintegração mas não tem certeza quanto aos prejuízos causados será que causou o juízo se o juízo não era produtivo ou era improdutivo como é que eles precisam melhorar a prova então o processo continua pelo pedido de indenização mas o pedido de reintegração de fósseis já fica concedido na sentença participatória parcial do medo o código na sua sistemática considera essa eu não sei qual é a sentença por causa essa decisão participatória parcial do governo do mérito como decisão interlocutória e diz expressamente que fosse determinado interlocutório comporta agravo e não alteração depois a reclamação da qual também falou o ministro a reclamação é um meio de inclinação do ensino do judiciário não se quero entender o recurso mas atualmente segurança que nós temos mesmo contra a sua desigualdade a sua reclamação ao Supremo a D.J. Utilização da competência e desatendimento a decisões concretas que se doem o Supremo decidiu num caso famoso do estado do Ceará se admitia porque a não ser a constituição do estado ou o regimento interno institucional já admitia assim poderia os estados que silenciassem o respeito não tinham reclamação na sua ordem jurídica agora o código generalizou caso das reclamações por traje adicidão e autoridade etc também eu tive o nosso honorário de segunda instância também é isso da tribunção do ministro do C.V.net e eu fiquei com uma dúvida que eu não tinha antes a Itália já existe isso já tem um caso concreto que eu acompanho isso por traficado e isso é até justo e tem pode ter vantagem é isso que eu não sei de inedir recursos aquela parte densita que vai apelar correndo o risco de ser aumentado por honorários será que não vai repetir tomara que sim se vai ter realmente e o honorário da fazenda pública essa é uma complicação agora é o honorário são tarifatos qualquer mortal deste mundo condenado paga 10 a 20% na causa do Estado a fazenda não o tratamento do código que o código anterior dá tem sido dado a fazenda inclusive pelo juízo ao longo de tanto tempo a aplicação de uma famosa regra funcional princípio da autonomia segundo a qual todos são iguais perante a lei só que a fazenda é mais igual no ponto hoje a fazenda recebe um montão de benefícios e o código agora estabelece um tarifamento na causa até tantos salários mínimos a condenação até tantos salários mínimos é de 10 a 20% lá quando estava o valor mais alto a condenação de 1 a 2% quer dizer se fosse eu que eu pagava a fazenda eu pagava 10 a 20 mas como a fazenda vai pagar para mim é 1 a 2 eu espero que os tribunais tenham a consciência da necessidade de aplicar o princípio de autonomia e condenar também aquele que saiu vencido perante a fazenda de condição da tela também tem uma recatela que a gente diz ou não não deixe de contrato olha institutos suprimidos um livro sobre processo cauterário o livro segundo terceiro do código do processo civil artigo de tanto de antes do ator tem dezenas de artigos sobre processo cauterário agora não tem mais um livro agora não tem um capítulo lá no processo de conhecimento que está com medidas providórias que se se dividem em urgentes de tutela de urgência e tutela de evidência que é uma criação de militares públicos há uns 20 15 anos é o contaminador na porta do professor titular dele na UERJ em primeira tese a tutela de segurança e tutela de evidência a questão dele que depois não pode mas enfim as tutelas provisórias se dividem tutelas de urgência e tutelas da evidência tutelas de evidência em casos documentados nos autos portos e a tutela de urgência se dividem tutelas cautelar e tutelas antecipadas tem regras comuns regras específicas sendo que na tutela da evidência está uma hipótese que já estava no código já está no código de urgência lá no 273 que é uma tutela sem urgência uma tutela como sanção a indigência de uma fé a proporcionação do processo a 273 está lá na tutela da evidência também desapareceu o procedimento sumário quando o procedimento sumário o procedimento sumário quando começou a chamar de sumaríssimo depois mudou para sumar e alguém falou que o procedimento foi muito fácil dentro do processo do Brasil era um sumaríssimo e o outro ordinalíssimo ou seja muito ordinário foi muito fácil para o Brasil o procedimento sumário era uma ilusão não acelerava nada em vez de ter 15 dias para contar se dá 15 dias para contar o procedimento ordinário marcava-se uma audiência daqui a oito meses que era muito mais o processo sumário então em boa hora o código acabou o momento e deslava disposição dos notórios os processos que já comentaram o procedimento sumário conseguiram até 100% o procedimento acabaram as sessões culturais já falei o juízo da administabilidade do seu procedimento não só depois de apelação passa a ser apreciado o juízo da administabilidade logo diretamente pelo tribunal do crime quer dizer o juízo não defere ou indefere a apelação simplesmente remete quem vai fazer o juízo da administabilidade é só o tribunal do tio como também o Supremo no STJ eu não sei como é que vai ser se fosse para ir com uma alta se fosse o pessoal fazia muito barracona não sei mas tem esse projeto que você referiu esse projeto do ensinador para a imagem mas não resolve de uma linha ele estabelece que cabe o agra não é uma coisa terá o juízo da administabilidade que vai embaixo mas depois tem um agravo com outro nome então isso aí é um caso que a gente aquela grande preocupação do que tem foi isso o legislador de 2015 querendo acelerar suprimiu o juízo da administabilidade pela alguma forma disso que problemas isso vai criar não sou capaz de imaginar acabou o seu agravo retido o seu agravo retido o seu agraváve são só para o instrumento são só para o que era do milivíndio que são tantas que como eu disse acabou meio que frustrando a ideia de usar para o que nós acabaram os embargos inteligentes com uma técnica de prosseguimento de ligamento de dois no alto de inco do ano inicial com outros de inco do ano assim o que é o que é o que é o que é abacos e barras de um jeito talvez provoquem uma churrada de unanimidade nós conhecemos a prática judiciária eu fico imaginando uma coisa é o seguinte como ser uma ruta de um ano ao caso uma vez uma ruta tratamente do processo eu fico de luta lá da vida eu fico mais ou menos ao lado e os oito ou menos eu trouxe a cd eu trouxe toda essa técnica me crucificaram absurdo ninguém quis saber só que eu tinha um detalhe a mais eu queria que fosse requerido na própria sessão se não se não não acontecia isso nem acabava agora do jeito que está em vez de alguns agravos de vários de cd vai ver em todas as divergenças vai ser que eu tenho vida bem não a ver no caso está assim depois teve uma disciplina de certos institutos só que para não prorogar muito eu quero ressaltar um prazos em diante de inovação eu levei um pouco de susto quando eu fiz isso mas eu acabei gostando porque a situação crítica do advogado de que o prazo sendo que eu estava em dias corridos acaba ficando encurtado em certas imagina você no prazo de cinco dias com estimação na quinta feira sexta tarde segunda ter a segunda é feriado então começa a quinta e vai pensar no primeiro dia outro em seguida imputa para o advogado sendo em dias úteis que está organizado isso eu acho que é uma boa medida depois alguns esclarecimentos que convenção é admissível mesmo sem apresentar o advogado sempre que disse no meu livro instituições eu defendi que contestação é resposta reconvenção também é uma não depende da outra se a reconvenção for conecta com o pedido inicial e subar não se publicava também em nosso contrato isso está esperto na lei uma outra coisa que eu também detendi no início de consórcio a reconvenção ampliativa também está aqui no início de uma situação havendo uma ação contra duas pessoas um autor e um réu o réu pode reconviver em início consórcio com um terceiro contra o autor um terceiro que não seja réu também como ele mas será reconvinte e pode também ele réu reconvir contra o autor e mais um terceiro no ponto passivo da reconvenção eu acho isso é muito polêmico no seu tamanho do passo o seu contrário a isso mas eu sustentei agora bom outra coisa que eu sustentei por isso que agora não está dito mas acho mais fácil de sustentar é a reconvenção restritiva em dois réus só um convém antes também havia que disserse ou dois ou nenhum para o convívio você pensava agora que a carne criativa é a demitiva que é mais difícil para a demitiva parece que é mais fácil a demitiva outra coisa há o recurso antes do prazo eu escrevi um artigo sobre isso indignado quando apareceu essa notícia pressão do supremo com o ministro Sato Mello dizendo que o recurso interposto antes da publicação do acordo pela imprensa é inadmissível seria intempestível de prematuridade a parágrafo dizendo que a sentença ou o acordo só existe quando publicado antes da publicação não existe se não existe o recurso inicial não existe possibilidade isso é um mau entendimento da palavra publicação não é esse aí de divulgação pela imprensa não é esse aí de divulgação visível para todo mundo vale como intimação agora a publicação em termos técnicos é o ato de tornar público tornar um ato do processo deixar de ser um ato privado o juiz leva a sentença na pasta é um ato privado dele chega na hora que o técnico escreveu isso é um ato público quer dizer então dizer que a sentença não existe antes da publicação seria antes de se tornar um ato do processo que não fosse um ato particular no momento em que a sentença ou a corrupção estão no processo de algum modo houve a sessão publicou-se o julgamento mas depois foi feito o acórdão o acórdão não saiu na imprensa nem meio eletrônico nem nada mas já existe aí já comporta o recurso eu combati essa ideia da cultura admissível prematuridade agora isso além da acatando essa ideia acho que isso prova emprestada é outra coisa que nunca esteve na lei brasileira agora está ou seja o aproveitamento da prova para dividir um processo em outro potência isso estava na doutrina na jurisprudência foi consolidada desde o tempo da monografia antiga de pessoas na primeira santa a prova judiciária no círculo comercial da jornada disse que são 30 ou 40 e do milagre a prova emprestada está disciplinada de um novo código do jeito que a jurisprudência é disciplinada ou seja em síntese com observância de contradição quer dizer quem quiser aproveitar prova de um processo oportunitário principalmente a testemunhal e levar para outro processo só poderá fazer o aproveito se for aproveitar contra um adversário lá que tenha participado do primeiro processo ou seja a prova tem que ter sido contraditório também daquele que vai sofrer os efeitos do processo mais do que razoável aliás é uma exigência mesmo de garantir o funcionário contraditório exceção de pré-executividade é outra coisa que está na prática de todo dia sem lei nenhuma criação puramente escritoriana e agora está na lei admitida expressamente outra coisa para finalizar com para galdo dos advogados é uma coisa que já foi do caso supremo me lembro de um acordo da ministra não se embriva não sei se você participou do outro julgamento cobrança de honorário dos advogados por ação autônoma quando a sentença ou a corda tivesse sido omissa não que não tiver negado os honorários das convícias simplesmente omitiu a parte que teria direito a senhora tem direito a pedir por ação autônoma depois perante o adversário desse que está expresso no artigo 85 parágrafo 12 como vocês veem eu procurei então ação quadro sistemático do código a explicação do significado do código no contexto das evoluções mais recentes do nosso processo civil e depois na segunda parte dessa é uma casuística fazendo um apanhado de soluções pontuais que apelenta diversos variadíssimos problemas se esse código é bom se é mau se ele é progressista se ele é antistórico se ele vai produzir bons resultados então vai só o tempo que vai dizer enquanto é um brejo blocar brejo abriamos nós temos lei vamos cumprir a lei e pedir a Deus que descer muito obrigado muitíssimo obrigado mais uma vez professor de todos nós professor que realmente enfrentou essa pergunta se temos um novo código de processo civil e além dessa primeira posição respondendo de maneira afirmativa coloca uma série de questões pontuais e bastante polêmicas que com certeza alimentará a reflexão de todos nós a partir agora das seguras dos seguros ensinamentos ele que nós temos aqui o prazer de ouvir como podemos como podemos verificar já sustentavam uma série de soluções inovadoras que hoje passam a ser contempladas de maneira expressa por este novo código de processo civil então eu vou pedir licença para fazer um palavrinho quando nós já conversamos com o senhor Gagadoni o seu caminho e eu eu vou mandar por e-mail para vocês dois esse texto que é essa conferência em 57 páginas quem quem se interessar pelo texto se comunica com os nossos professores que estão autorizados no lugar muito obrigado pela disponibilidade e a cortesia que é peculiar como sempre já temos aqui uma primeira versão impressa que será disponibilizada tem que seguir a ordem de preferências brincadeira em função do adiantado da hora nós não vamos hoje excepcionalmente abrir para perguntas e antes de chamar para o encerramento do senhor Fernando Gagadoni eu também como professor de processo civil dessa faculdade gostaria de em nome pessoal agradecer a presença dos nossos dois ilustres conferencistas e também reafirmar o que já foi dito pelo diretor dessa faculdade no ingresso no início da abertura dos trabalhos um cumprimento muito carinhoso à comissão organizadora deste evento não só pelo trabalho mas pelas brilhantes ideias que teve em relação ao tema e as subsessões contidas dentro dessa semana jurídica e de modo especial aos nomes que aqui convidou faço esse agradecimento se me permitem todos os membros da comissão na pessoa do professor Fernando da Jardone que foi membro dessa comissão deixando aqui o agradecimento institucional e pessoal por essa organização convido imediatamente você para que faça um encerramento desses trabalhos caros senhores eu gostaria então em nome da comissão em nome dos membros da comissão do presente professor Jair eu agradecer a todos agradecer mais uma vez professor Camilo que presidiu com bastante galhardia esta mesa a Universidade da Benete professor Dinamarco que prontamente aceitaram o convite de estar conosco e eu gostaria apenas de deixar muito claro que hoje nós temos aqui mais de 500 pessoas participando desse evento e temos uma centena de pessoas outras pessoas participando desse evento telepresencialmente assistindo online esse evento e eu enquanto as palestras corriam eu me comunicava ali redes sociais instagram facebook enfim e todos que estão assistindo as instâncias só fazendo elogios não só as palestras como a própria transmissão online nesse evento a ideia da Universidade de São Paulo é essa de difundir conhecimento eu acho que todos nós cumprimos esse papel quando nós estamos aqui hoje discutindo o processo civil mas que a gente finalizar amanhã damos seguimento aos trabalhos dessa semana jurídica com a temática temos um novo processo civil e essa comissão essa amanhã nós teremos as palestras das digamos assim das matérias um pouco menos importantes do que processo civil na verdade a gente vai estudar na verdade professor Jair nós vamos estudar os impactos do novo CPC no processo do trabalho e vamos estudar os impactos do novo CPC no processo penal estarão aqui conosco o professor Gustavo Madaró da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e estará conosco também o procurador da República Elson e essa que falará sobre os impactos no processo de trabalho gostaria então de desejar uma boa noite a todos deixa eu só professor para não perder a oportunidade de se tratar do processo de trabalho pelo visto o processo de trabalho descobriu um mecanismo de admissibilidade da revista para o Tribunal de Sofé do Trabalho que talvez sejam os caminhos a serem utilizados para a falta de previsão da admissibilidade para os tribunais para o Supremo Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal o que me consta por ver recente os tribunais regionais de trabalho dos TRTs devem uniformizar a própria jurisprudência e se uniformizam a própria jurisprudência nos TRTs daí se filtra esta irrestrita recorribilidade no recurso de revista para o Tribunal Superior de Trabalho eu não sei os detalhes de como isso está se desenvolvendo mas talvez aí esteja no gênero eu alio quatro possibilidades para substituir a falta de recurso a falta de admissibilidade na origem e esse é um dos caminhos que me parece ser mais bem analisado o processo de trabalho é um processo eu devo dizer eu considero um processo maravilhoso porque ele começou com a reclamação individual que foi muito útil e muito prática de forma que ele sempre criou alguma coisa diferente espero que aí seja uma boa solução que depois se transmita no processo então a todos amanhã sob a presidência do professor Jair uma boa noite muito obrigado